Ai, ai, que peso, eu tô de até, eu tô de até melancia, oi, eu sou a melancia falante, que serve para comer, que serve para comer, e agora eu vi por causa, o peso todo, peso todo, calma aí que eu vou ligar para minha mulher, e tchum 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 alô, Ah, amor, é você. Você já está chegando? Uhum, tá bom. Oi, amor, cheguei. Tô aqui, meu, sei, é tudo pra você. Tá bom. Bom, agora você tem que buscar o nosso filho panda junto com ele e com ele. Porque a gente vai visitar a vovó dele, tá? Porque ele tá com muita saudade. Vamos lá. Tá bom. Ô, filho. Oi, papai. Vamos... É, olha. Já acabou a brincadeira. Sim, filhinho. Vamos pra vovó. Ah, meu Deus. Então, vamos pra vovó. Vamos pra vovó. Tá bom, mamãe. Vamos lá pra vovó. Vamos lá. Caraca. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sabe, irmão? Absolutamente o que você vê.